Olá, eu sou o Dias e hoje estamos aqui para mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje estamos aqui para gravar um vídeo assim um pouco que eu nunca pensei em gravar, que é Prank House e estamos aqui com o Tuga Fix, dá-lhe um oi ele não nos vai ajudar em nada, tenho a certeza, mas pronto, dá-lhe um oi eu começo primeiro pelos mais inúteis, depois eu também te os vou-me ajudar e pronto, estamos aqui com os úteis, os que vão-me ajudar a escolher alguém quer dizer, o lighting talvez dê-lhe um oi oh, estamos aqui com o Galvão Pereira, dá-lhe um oi e temos aqui com o Edif, sete que está noutra conta, porque a conta dele foi suspensa, sete dias bom, agora são para os seis, bom, vocês têm alguma ideia? oh, eu vou-vos mostrar algumas partidas que dá para fazer, tipo isto tem aqui, o seu filho mordeu na escola, presente do banco você está a elaborar o wi-fi, o encerramento das redes sociais bateste no meu carro, piso ao domicílio a retirada do seu veículo, isto é tipo com o reboque a troca de um telemóvel não, tipo, a dizer que acedeu aos dados de outra pessoa acho que é isso, né? Deixa eu ver e há a dizer que entrou na conta de terceiros compras com o cartão de crédito, compras falsas tipo outras pessoas fizeram um corte de luz o teu cão é chato ruídos no seu apartamento este aqui é perfeito, eu já ouvi este eu ouvi, não fiz a ninguém mas isto dizem que são barulhos de sexo oh, porque estás a ligar para a minha namorada e multa por sexo de velocidade, eu vou fazer a do sexo de velocidade de alguém vocês têm alguma ideia para eu fazer, alguém? dois tipos de explicação, alguma cena assim? tenho duas, a inglês e matemática explicador, ele se cai a mais matemática, matemática e algo de matemática tem canal no YouTube eu depois marco-o lá em baixo e assim ele depois vê o vídeo tá, pera, vai eu vou dar aqui um corte, malta porque isto só dá para ouvir a chamada quando ele atende, depois quando ele terminar vai, tchau, tchau malta, ele já terminou oh, eu pensava, eu juro que eu pensava que ele não ia atender então vá, vamos aqui começar vamos lá ver ai, estou mesmo para ver isto malta, o canal dele vai estar aí na descrição mas é um canal de matemática, por isso vou querer ver mesmo vamos lá ouvir espera lá, que isto aqui, a minha neta agora é que resolveu travar precisar entrar calma, calma, calma fala do serviço jurídico da seguradora do seu automóvel estou a ligar-lhe porque nós fomos notificados que deu uma multa grave por excesso de velocidade está associada à matrícula do seu automóvel por acaso recebeu alguma carta registrada no seu domicílio? não, não, não e qual é o automóvel já agora? perdão? e qual é o automóvel? sim, sim eu não estou a ouvir muito bem, peço desculpas ah, sim, sim, estava-lhe a perguntar qual era o automóvel sim, sim, agora sim pois, talvez a morada não esteja correta sim, sim, agora sim então eu não tenho chegado no correio mas eu vou explicar-lhe a situação é uma multa por excesso de velocidade porque o senhor ia a 95 km por hora não trouxe em que o limite era de 50 ou seja, deu o limite em 45 km por hora e a multa é de 900 euros e 6 pontos na carta está a ciência disto? pois não sei, não foi informado e foi em que sítio não faço ideia e só mais uma coisa para verificar que não existe qualquer erro a foto de conexão é de um BMW X6 com matrícula GE1329 GE1329 confirma que é a proprietária do veículo, certo? não, 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 não faço ideia, Carla, eu não tenho BMW eu lamento muito então, talvez estejam a pregar uma partida, o que lhe parece pois deve ter, com certeza oh, mano, vocês inventaram que ela não respondeu nenhuma das perguntas que ele perguntou Nenhuma das perguntas que ela perguntou, respondeu oh, ele assim, ele assim, e eu onde é que foi e ela pois, agora deve ser talvez a morada não esteja certa oh, ouçam a da Pisa ouçam, oh, por exemplo, ouçam a da Pisa, Zé ouçam a da Pisa até o final isto aqui já é com botes, isto não é, não fui eu que fiz a ninguém olá, olhe, eu sou esta fita da Pisa e estou aqui abaixo na entrada e é que ninguém me abre a porta, eu aqui a tocar como, pode dizer-me com quem quer falar? sim, ouça lá já agora diga-me qual é o número aqui da sua porta é que eu estou a tocar aqui na campanha do número 5 ah, não, 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 nós não pedimos pizza e muito menos duas que temos aqui vai, não vou estragar os seus pais porque eu vou usar ela então, pronto vamos, eu vou tentar fazer a... a quem agora? talvez a minha explicadora de inglês o que é que acham? yeah, se calhar é... vamos usar já os dois porque eu tenho a certeza que os dois atendem o primeiro já atendeu oi malta, vou dar aqui um corte de vinho até acabar oi malta, eu sou o Dias já estava a começar a entrar outra vez, desculpem lá bom malta, temos aqui mais um que atendeu este aqui é amigo do Ediv, não é Ediv? um minuto e trinta de chamada este aqui, está feita da Pisa, bora eu sou esta fita da Pisa e estou aqui abaixo na entrada é que ninguém me abre a porta e eu aqui a tocar... É quem? Sim. Já agora diga-me qual é o número aqui da sua porta. Eu estou a tocar aqui na campanha do número 5. Não, mas primeiro diga-me o que é que você é. Fogo. É que isto foi... O quê? Como é que não te viu? Eu estou aqui com a mota. Desculpe, eu não estou a ouvir muito bem. Como é que você me está a dizer aqui com o trigo? Maldito, Ana. Desculpe, o vosso... Pois é, mas olha, eu tenho aqui no papelinho. Que foi deste número que ligaram a pedir uma pizza paperoni. Eu não pedi nenhuma pizza paperoni. Desculpe, não vou saber. Não, não, não. Como é que isso é possível? Então, se tem aqui no papel uma chamada feita a partir deste número para o qual eu estou a ligar, da... Pode dizer que ligaram-me? Pois é, mas olha, a pizza tem que ser paga e são 25 horitros. Por isso, deixa eu ter que apagar, senão quem apaga, se eu ver, está a perceber. Então, não é? Como é que fizemos? Eu não comentei nenhuma pizza. Isso é um engano. Ah, está bem. Pronto, pronto. Então, olha, deixe lá, pago aí o... Foda-se que é agarrado. Que graças, pá. Que lata que as pessoas têm neste país. Borra. O gajo ligou. Oh, mãe, esta aqui ficou perfeita, Zé. Bom, malta. Bom, eu estou. Hã? Muito bem, eu estou, Zé, entenderam? Yeah. Oi, malta. Voltamos aqui com a última para encalde hoje. Bora lá. Agora é do Galvão. Estou. Estou. Olha, eu estou a ligar aqui dos revoques de Alberto. Mandaram-te relocar várias viaturas aqui para o depósito e o seu veículo está aqui também. E é para dizer que já o pode vir levantar. Pode ser? Um é veículo? Mas é importante. Pois, mas estamos a avisar os proprietários dos veículos que relocámos. Isto contente dos contatos de eles, não é? Não sei se fosse o caso, mas realizou-se um evento esportivo, autorizado, e tivemos que retirar vários veículos. Pois, de respeito do livro, sabe-nos deste, senhor Vitor, é destas que estava também na zona? Se havia algum acontecimento aqui deste género na sua zona. Onde, onde, onde? Então, o seu carro estava mal estacionado, não é? Onde, onde? Onde é que estava? Pois, olha, na verdade eu também não sei, não é? Mas o que é um facto é que o seu carro está aqui e vai ter que cá vir, se quiser, podemos então depois escolher tudo, ou com o meu colega. Deixe-me já dizer, ele pode pagar em dinheiro ou com cartão, mas tem que trazer aí os documentos da sua viatura, pagar a multa de estacionamento, o revoque e também o tempo do depósito aqui no parque. Em princípio, sabe onde é que fica o depósito, não sabe? Não, mas é... é até em carro de um... Ah, só mais uma coisa já, agora, desculpe-me isto, só para vermos se não existe aqui nenhum erro. A matrícula do seu carro é NV9129, confirma que é o proprietário deste veículo? Não. Não, 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 não. É a primeira, desculpe-me, sinto-me muito mesmo, eu devo ter enganado num número. Ou então estão a pregar-lhe uma partida? Olha esse rio. Bom, malta, até hoje foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, abraço por terem visto. Seja o seu like se não subscrevam. Tive a sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E é isso. Tchau. Fui, obrigado.